O governo do estado lançou o plano de desenvolvimento da pós-graduação no RN. O investimento será de aproximadamente 4 milhões de reais. A parceria entre o estado e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, vai proporcionar investimento na educação e também consolidar programas universitários em todo o Rio Grande do Norte. Nós retomamos os diálogos junto ao FAPERN e hoje estamos com um plano de desenvolvimento da pós-graduação do estado do Rio Grande do Norte no valor de 4 milhões para atender alunos, estudantes de mestrado, doutorado e também pesquisadores de pós-doutorado de 28 programas de pós-graduação distribuídos em todo o estado. Para o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UERN, o professor Rodrigo Cavalcante, A parceria entre o governo do estado e a CAPES deve ser comemorada. O investimento que promete retorno no campo da universidade e da pesquisa. A gente vem aí com uma agenda positiva, não é? Então, trazendo de fato uma boa notícia que é realmente a assinatura desse importante convênio entre o governo do estado e a CAPES e, por conseguinte, a oportunidade aí de trazer fomento, de trazer recurso para o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento das pós-graduações ligadas às instituições do nosso estado. O investimento é de 4 milhões de reais em 28 programas ligados à UERN, ao IFRN, UFRN e também ao FERSA. O início das atividades acontecerá de forma imediata. Do valor total de 4 milhões de reais, 2 milhões e meio serão investidos através de bolsas da CAPES e 1 milhão e 46 mil reais em contrapartida do estado com a FAPERN. O programa vai atender 850 alunos de mestrado, 243 de doutorado e 6 de pós-doutorado, somando assim 1.099 beneficiários. Todas as instituições públicas do Rio Grande do Norte serão beneficiadas com isso. A UERN não é diferente. Esse convênio vem aí para beneficiar quase metade dos nossos programas de pós-graduação, que concorreram ao edital, que alcançaram os pré-requisitos, os critérios dentro das áreas prioritárias de desenvolvimento do semiárido. E nós estamos aí com a maior perspectiva, justamente porque serão mais bolsas e serão estratégias de custeio que vão aí auxiliar o desenvolvimento de todas as ações dentro da nossa universidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.